Você me olha, quer me ganhar Nem adianta você disfarçar Esse é o meu jogo, não tem opção Vou me conquistar ou vai ficar na mão Quando eu chegar vai perceber a energia no ar Vai se entregar quando eu dançar, eu vou me hipnotizar Não perdi a chance, ei, você quer eu também Meu bem, deixa esse som te dominar Sem parar Deixa esse som te dominar Sem parar Deixa esse som Ou você me olha, quer me ganhar Nem adianta você disfarçar Esse é o meu jogo, não tem opção Vou me conquistar ou vai ficar na mão Quando eu chegar vai perceber a energia no ar Vai se entregar quando eu dançar, eu vou me hipnotizar Não perdi a chance, ei, você quer eu também Meu bem, meu bem Deixa esse som te dominar Ei! Sem parar Ei! Deixa esse som te dominar Ei! Sem parar Ei! Deixa esse som Agora vai acontecer O meu corpo vai te envolver Eu não vou mais parar Então vem me dominar Ei! 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 Deixa esse som Te dominar Oh! 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 E aí Tchau.